Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é Nicole Vieira e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês vários penteados super fáceis, práticos e rápidos para vocês fazerem aí nas festas de final de ano. São penteados que eu usei vários acessórios super fáceis de encontrar, que está super em alta, que é esses acessórios bem chamativos, principalmente para festas de final de ano, combina super e são penteados que você está na dúvida do que fazer e não sabe muito bem, principalmente para quem não sabe manusear direito penteados, fazer tranças, essas coisas. Me conta aí também qual penteado você gostou mais, qual você já pegou a inspiração para poder fazer nessas festas de final de ano. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de assinar o sininho para vocês verem a notificação dos próximos vídeos que estão por vir, porque eu vou gravar mais penteado, vou gravar um vídeo também de penteados mais complexos, mas também ao mesmo tempo fácil de fazer também. Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo! Tchau, tchau! 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 Então é isso, gente, esses foram os penteados super fáceis que eu trouxe pra vocês. É tão fácil que é meio óbvio pensar neles, sabe? Eu sempre faço esses penteados quando eu tô com muita pressa ou eu quero me arrumar pra alguma festa e não quero fazer nada muito incorporado, porque fica lindo e ao mesmo tempo fica muito chique e elegante. É fácil também e você consegue fazer com muita facilidade em pouquíssimo tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de ativar o sininho, tá bom? Te espero lá no Instagram também, é arroba Renico LV. E se vocês quiserem mais penteados diferentes, é só me falar que eu venho e trago pra vocês aqui no canal, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!